Peraí que eu acho que eles vão acender alguma coisa aqui. Dá um som. Mano, o cara tá com o cachiminho. Dá um som nesse cachiminho. O cartão não é para o dependente e nem para a família. O cartão é para a entidade. É para pagar a entidade. Uma diária de 45 reais, ou seja, 1.350 reais mês. O cartão é para a entidade.